Asteróides, Cristóvão, já foram? 17? 16? Daqui a pouquinho o 17º chega. 16 asteroides, quantas supernovas? 16 supernovas, 17 daqui a pouquinho. Com 16 asteroides nas costas e mais 17 supernovas na cabeça, o Cristóvão é uma referência hoje no Brasil e em vários lugares do mundo de astrofotografia e de como utilizar princípios da astrofotografia na pesquisa de novos objetos. Então é um prazer recebê-lo aqui, já pelo segundo ano, não consecutivo, mas o segundo ano que o Cristóvão imediatamente aceita o convite de vir aqui na Campus Party e desenvolver um conjunto de três palestras, como se fossem oficinas, mas três palestras sobre essa temática. Então agradeço bastante a sua presença, eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar. Esse é o primeiro encontro, amanhã a gente tem às 20h15, o segundo encontro, e depois de amanhã o terceiro encontro às 20h15. Tenho certeza que vocês, pelo menos, estarão aqui depois do encontro de hoje. Obrigado, Cristóvão, e bom trabalho para todo mundo. Valmir, obrigado pelo convite, boa noite a todo mundo aí. Bem, eu escolhi dar esse tema aqui hoje porque é um tema que qualquer um pode fazer, conseguir resultados muito interessantes, imagens, principalmente de planetas, e da Lua e do Sol. Então eu vou aqui mostrar um pouquinho dessa técnica, que é usar webcams bem simples, para você fazer imagens astronômicas muito interessantes. Bem, então, tem uma palestra, tem as suas fotos com webcams, e a webcam tem uma coisa interessante, é o seguinte, é um hardware muito barato, hoje com 100 dólares, uma webcam custa 100 dólares, você consegue fazer imagens astronômicas muito interessantes. Mas, obviamente, para fazer imagens astronômicas, você tem que ter um telescópio, e tem que ter um telescópio motorizado. Então o mais difícil disso tudo aí é você ter o telescópio, porque a parte de obtenção das imagens é muito simples, mas que com a experiência você vai conseguindo determinar qual que é a melhor hora da noite de fazer imagens e tudo. Então, eu vou tentar aqui ser o menos técnico possível, para ser uma palestra bem direta e bem simples, para que vocês entendam aqui o recado. Então, por que o webcam? O webcam, ela consegue fazer imagens até de 1, 10 mil avos de segundo, sem vibrações. Você consegue, por exemplo, fazer uma imagem hoje de um planeta, por exemplo, Júpiter, de um trânsito de um satélite na frente de Júpiter, e postar imediatamente lá no YouTube, por exemplo. Você vai obter a imagem através de um AVI, e vai colocar isso no YouTube. A relação custo-resultados é imbatível. Então, se você pode, por exemplo, ter uma câmera digital, que custa, sei lá, mil, dois mil reais, e não fazer imagens tão boas, como você consegue fazer uma webcam de planetas, principalmente, planetas e lua. Possibilidade de contornar a turbulência, escolhendo os melhores frames de integração. Ou seja, isso aqui nós... Para você fazer imagens aqui da Terra, nós temos um empecilho, que é a nossa própria atmosfera. A nossa própria atmosfera, ela tem a... Como ela é um... O ar está em movimento, então ele causa turbulências. Então, é como se estivesse dentro de um aquário, observando o peixe lá dentro. Ele está todo se movendo, por causa do movimento da água. Então, nós estamos aqui dentro da atmosfera, e essa atmosfera, então, causa essa turbulência, que esse é o principal empecilho para a gente conseguir fazer imagens boas. Por isso que lançaram o telescópio Hubble, que está fora da atmosfera da Terra, porque como ele não tem interferência da atmosfera, então ele consegue fazer imagens muito boas. Bem, o webcam é fácil de usar, e o ruído, né? Ou seja, a gente só consegue fazer imagens boas de webcam de objetos mais luminosos, ou seja, sol, lua e planetas. Bem, quais são os equipamentos necessários? Obviamente, a própria webcam, né? Um telescópio com 90 milímetros, pelo menos 90 milímetros de diâmetro de lente, é no mínimo esse tamanho, porque menor que isso aí, fica muito ruim as imagens. Obviamente, um computador, para você adquirir as imagens. A montagem motorizada, eu vou mostrar daqui a pouquinho uma foto de um telescópio com a montagem motorizada, porque como a Terra está em movimento, você precisa, os objetos na esfera celeste também estão em movimento. Então, você precisa equalizar o movimento do telescópio com o movimento do objeto celeste. Então, a montagem tem que ser motorizada. Tem que ter uma lente ou um redutor focal, uma barra que você duplica ou triplica a distância focal do seu telescópio, para você obter imagens de maior resolução. Tem que ter um adaptador na webcam para o telescópio e um software apropriado, tanto para a captação, quanto para o processamento. Então, esses aqui são exemplos de webcam adaptadas. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo aqui de uma webcam velha que eu tenho aqui, que eu utilizo ainda. E, basicamente, você vai tirar a lente da webcam que vem com ela e colocar um adaptador para colocar esse adaptador junto com o telescópio. Então, a webcam, você tira a lente que vem com ela, tem que fazer uma... Às vezes, dependendo da webcam, tem que fazer uma pequena cirurgia nela para tirar a lente. E, depois, você compra um adaptador e esse adaptador se encaixa. O adaptador está aqui. Então, esse aqui é um adaptador tipo esse aqui que você coloca aqui na lente da webcam. Você tira a lente, coloca na rosca da webcam. E isso aqui, então, é a parte que vai para o telescópio. Nós vamos fazer daqui a pouquinho essa demonstração. Boas noites. Então, aí está um setup de um telescópio. Ali nós temos, ele é uma montagem, a gente chama em astronomia montagem equatorial. e essa montagem corretamente alinhada, ela tem um motor que faz, ela dá uma volta em quase 24 horas em torno do seu próprio eixo. Para quê? Para compensar o movimento da esfera celeste. De tal maneira que o objeto que eu estou observando, ele esteja bem centralizado. Então, ali, onde a gente observa, nós colocamos ali a webcam e conecta a webcam no computador e você começa, então, a fazer a aquisição de imagens. Ok? Bem, para fazer esse tipo de astrofotografia, você tem que ter dois momentos. Primeiro, é o momento mais importante, que é o momento da captação de imagens. Se esse momento, você não conseguir imagens de boa qualidade, vai ser difícil você conseguir processar imagens de qualidade muito ruins. Não vão ficar tão boas. Então, pontos a considerar para a gente obter boas imagens. Primeiro, a qualidade do webcam. A qualidade e colimação do instrumento ótico. Então, por exemplo, se você não tiver um telescópio bom com a qualidade ótica boa, você também não vai obter boas imagens. Então, é fundamental você ter um telescópio bom. E essa parte de colimação é uma parte que a gente usa na astronomia para fazer o alinhamento correto dos eixos óticos do telescópio. A parte importante aqui é também a focagem. Isso aí, com a experiência, você vai conseguir determinar se você tem um foco bom ou não. Também a gente utiliza a técnica de reduzir a resolução da webcam através do software ou aumentar a cadência de frames para a gente conseguir primeiro uma boa focagem. Sempre, quando você vai tirar uma imagem, às vezes acontece de você, por exemplo, você tira uma imagem à meia-noite e a uma hora você tem que mexer no foco de novo porque, às vezes, acontece do próprio a própria lente do telescópio ter se deslocado, a questão de dilatação da própria lente em função da diminuição de temperatura durante a noite. Ou seja, é sempre bom você, tendo uma sessão de fotos mais longa, você refazer as imagens, refazer o foco para conseguir imagens sempre boas. Então, a gente utiliza, por exemplo, aqui, no caso de Júpiter, a gente utiliza o próprio limbo do Júpiter, ou seja, a própria borda de Júpiter como uma referência. O satélite de Júpiter também é uma referência interessante para você ter uma boa focagem e também marcas na zona equatorial de Júpiter. Nós vamos mostrar depois uma imagem aqui de Júpiter e vamos fazer um pequeno laboratório aqui. Saturno é a divisão de Cassini, depois eu vou mostrar para vocês uma imagem do que é a divisão de Cassini. Marte também utiliza a calota polar de Marte como referência. E Vênus e Mercúrio são também objetos que dá para fazer imagens, mas tem uma dificuldade porque esses planetas como eles estão muito próximos ao Sol, ele só aparece ou depois do pôr do Sol, logo depois do pôr do Sol, não muito alto no horizonte, ou então antes do nascer do Sol. Então, sempre baixo no horizonte é mais difícil fazer imagens. E, obviamente, as condições atmosféricas da noite. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma... passar um pequeno videozinho. bem, aqui tem uma demonstração do porquê que acontece a interferência atmosférica. Vamos ver de novo aqui. Então, lá tem um astro que está fora da atmosfera da Terra, a luz que vem dele lá. a luz que vem dele lá ao entrar na atmosfera da Terra sofre interferência, então, isso aqui é com a turbulência. Então, acontece essa turbulência vindo de uma fonte de luz que está fora da Terra. Então, essa turbulência aqui que é o nosso grande inimigo nas imagens. É essa que a gente tem que minimizar essa turbulência. E como é que a gente tenta minimizar essa turbulência? É o seguinte, quanto mais alto o objeto estiver no céu, menos atmosfera ele tem que atravessar. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto que está ali, nascendo naquela direção ali, por exemplo, a luz dele para chegar até o meu telescópio, até a minha posição, essa distância é muito maior em termos de atmosfera do que, por exemplo, quando ele está nessa posição aqui. Então, quando ele estiver na posição mais alta, ele tem menos atmosfera para percorrer essa luz que vem lá do espaço, então, menos interferência e menos turbulência. Então, aproveitar os objetos quando estiverem mais altos no céu. Então, por exemplo, se eu estou fotografando Júpiter, Júpiter está baixinho no horizonte ainda. Se você fizer uma imagem de Júpiter agora, você vai ver que vai ser bem difícil, a imagem vai estar toda turbulenta. À medida que o Júpiter vai subindo no céu, aí você consegue fazer imagens com probabilidade muito maior, porque tem menos interferência da turbulência. Então, o primeiro segredo é isso, é fazer o objeto mais alto no céu. Agora, tem objetos, como eu falei com vocês antes aqui, tipo Mercúrio e Vênus, que durante a noite, eles não ficam alto no céu, porque eles estão próximos do Sol. Eles estão entre a Terra e o Sol. Então, estão sempre baixos no horizonte. Então, Júpiter, por exemplo, fica no máximo a 47 graus de altura em relação ao Sol. E Mercúrio, 28 graus, ou seja, muito baixo no horizonte. Então, você tem que drilar essa, tentar fazer imagens, né, e pegar uma noite boa, uma noite que tenha menos interferências, para conseguir fazer imagens. Além disso, depois da uma hora da manhã, a atmosfera, ela fica mais calma. Ou seja, depois que o Sol se põe, ainda nós temos a parte, ainda está quente, né, então, até a atmosfera se acalmar, ou seja, quando eu falo a atmosfera se acalmar, não é porque ela está nervosa, não, é porque ela está menos turbulenta. Então, uma hora, depois de uma hora da manhã, a atmosfera já fica mais tranquila. Também no fim da tarde, de princípio da noite, a atmosfera está um pouco mais estável, porque tem uma diferente temperatura constante entre a baixa e a alta atmosfera. Também é um bom momento de fazer imagens. Às vezes, depois de uma chuva, você consegue também imagens boas. então, vamos supor que agora em São Paulo eu chovi esses quatro dias aí, se der uma noite boa, após essa chuva, tem a boa probabilidade de você pegar a atmosfera com boas condições de fazer imagem. E, se você tiver umidade relativa alta, a atmosfera fica estável, mas às vezes as imagens ficam com pouco contraste. Então, essas aqui são dicas, né, para você ter condições de fazer imagens com a atmosfera mais tranquila. E, uma outra dica aí é ter persistência, né, que a persistência vai levar o quê? A mais experiência adquirida. Então, você fazendo, começando a fazer imagens, você vai perceber, vai começar a perceber os melhores momentos de fazer uma imagem, os melhores jeitos de fazer um foco no telescópio, o melhor jeito de, 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 as melhores combinações de lentes que você vai usar. Então, isso aqui vem com a experiência adquirida. Você vai ter mais probabilidade de encontrar uma atmosfera estável e trabalhos mais consistentes. Bem, então, essa aqui é uma webcam típica por dentro, né, ela vem com uma lente, aqui, aqui tem um chip CCD, que é o chip que capta a imagem, esse chip através de uma conversão analógica digital, ele, essa placa de vídeo, ele transforma as imagens, os fótons que vêm das estrelas, dos planetas ou do sol, em um sinal digital, isso aqui vai, então, para o computador. então, essa aqui é uma webcam típica. Então, o que a gente faz aqui, é sacar, tirar a lente da webcam, né, e colocar, então, um adaptador que vai se encaixar no local onde a gente observa no telescópio, que é ocular. Então, eu trouxe aqui um exemplo, a minha primeira e o único webcam que eu tenho até hoje, que eu fiz essa pequena cirurgia nela. Mas é muito difícil de fazer. Essa aqui é uma velha, chama Tucan Philips, essa webcam. Então, você tira a lente que vem com ela, tá? Compra um adaptador de webcam para telescópio, esse adaptador é esse aqui, ó. E você encaixa, então, no lugar da lente. Então, você encaixando esse aqui no lugar da lente, você, então, encaixa isso aqui na boca do telescópio e começa, então, a captar imagens. Tá? É muito simples, muito barato. esse adaptador tem, é... aqui no Brasil tem um Astro Shop, você sabe? Astro Shop, né? Tem um site de uma empresa como Astro Shop que vende isso aqui. Esse aqui, inclusive, eu comprei lá em Portugal, de uma empresa lá em Portugal. Teve um colega meu que também comprou isso lá da China. Na internet você acha a foto. Só que ela fala assim, webcam, adapter, telescópio, você acha isso aí tranquilamente. Mas nessa empresa, Astro Shop, no site dela, você encontra isso aí. Tá? Então, esse eu mostrei para vocês, aquele lá, o chip que capta a imagem, né? E outra coisa importante para falar aqui é sobre a característica do telescópio. Então, o telescópio basicamente tem dois indicadores importantes aqui. Primeiro, é o diâmetro da lente que está aqui representado por esse Dzão aqui. E o outro indicador é esse F aqui, ó. Então, é o seguinte, você pegar esse raio focal aqui, como é que calcula? É a distância focal do telescópio dividido pelo diâmetro do telescópio. Então, para fazer imagens de planetas com razoável qualidade, com razoável qualificação, Oi? Só vou pedir um pouco mais para lá, só para ele poder aumentar o volume, senão você vai ficar assim. Então, expulsaram para cá do meio. Então, isso aqui é importante que quanto maior a distância focal, ou seja, quanto maior essa relação F sobre D, você vai conseguir imagens de maior resolução. Então, aquela lente que eu falei lá no início, a Barlow, ela pode duplicar ou triplicar essa distância focal. Então, é um artifício que a gente utiliza muito, essa lente chamada Barlow, para duplicar a distância focal do telescópio e conseguir imagens de maior resolução. Então, aqui, são alguns exemplos de imagens feitas com webcams. Essa aqui é uma imagem, essa aqui é a divisão de Cassini que eu falei com vocês, esse aqui é o planeta Saturno. Então, essa aqui é uma imagem feita com webcam. E essa imagem aqui, eu fiz com essa camerazinha aí, que vocês estão na mão aí. Então, é uma camerazinha bem interessante. Essa aqui é uma imagem que um cara fez, eu não tenho o nome do cara aqui, não vou dar os créditos para ele, mas, ele fez da estação espacial cruzando o disco solar. então, ele fez um vídeo, depois somou várias imagens e obteve, então, a estação espacial que está aí no espaço, que é, inclusive, o Brasil participa com 0,0001% de participação, né? Então, é essa estação espacial passando na frente do disco solar. Então, é uma imagem feita também com webcam. essa aqui é o planeta Marte, né? Quando o planeta Marte está mais próximo do Sol, é mais interessante, é melhor a época de fazer a imagem. Então, essa aqui é uma imagem também feita com webcam de Marte. E, aqui, uma comparação de uma imagem feita pelo Hubble na mesma época, aqui, óbvio, está degradada aqui por um fator de 10, de resolução de 10 vezes, né? Para ficar comparável aqui a uma imagem feita por webcam. Então, você consegue ver regiões bem nítidas nas perfis de Marte, consegue ver a calota polar, né? E, isso é interessante porque, é, você consegue ver a dinâmica do planeta. Aqui são várias imagens feitas também, todas com webcams e você pode identificar regiões já conhecidas nas perfis de Marte. Isso aqui são várias imagens de Marte feitas na mesma noite, tá? Aqui vocês podem ver como você obtém, às vezes, na mesma noite, imagens boas e imagens ruins. Isso por causa de quê? por causa da variação da turbulência da atmosfera da Terra. Então, tem momentos que a turbulência ela te favorece e tem momentos que a turbulência da atmosfera ela não favorece tanto. Então, você pode ver aqui imagens que são razoavelmente boas e imagens ruins. Por exemplo, essa aqui, ó. Mas, todas feitas na mesma noite. Então, assim, depende, quanto mais tempo você fizer aquisições de imagem, mais tempo você vai, mais probabilidade você vai ter de fazer imagens melhores, de pegar imagens boas, né? E também aqui você consegue ver, pegando várias imagens, consegue ver a própria rotação do planeta. Então, você pode, por exemplo, fazer imagens, várias imagens separadas por horas, fazer o processamento de uma imagem e depois fazer um GIF animado ou uma animação para você ver até a própria rotação do planeta. Esse aqui é um software, é o Tel Driver da Tucan, dessa câmera aqui, que você, então, vai controlar o tempo de exposição, é o contraste, é o tempo de exposição, o frame rate, quantos rates por segundo você vai dar, vai ter controles de brilho, da parte de gama, da saturação e outros controles que, isso aqui, somente com a experiência que você vai adquirindo, sabendo qual que é o settings que melhor trabalha para a sua configuração. Então, esse aqui é um software para aquisição que vem, geralmente, ele vem junto com a webcam. E esse aqui é um software de processamento, então, como eu falei com vocês, esse tipo de astrofografia tem dois momentos, o primeiro da aquisição da imagem e o segundo momento é o momento do processamento. Então, nós vamos usar aqui um software chamado Registax, você digitar no Google lá, vocês vão achar o site e ele é freeware e é um software muito interessante para fazer esse processamento das imagens que a gente obtém através da webcam. Então, a webcam produz arquivos AVI e você, então, vai fazer processamento. Então, agora, essa segunda parte da palestra, eu vou fazer alguns processamentos aqui de imagem para vocês verem como é que era antes e como é que ficou a imagem depois. Então, vou pedir um pouquinho de paciência porque cada imagem que eu fizer aqui vai ter que processar e a gente vai comentando durante o tempo. Então, por exemplo, aqui nós temos um arquivo de imagens de Júpiter que foram obtidos então, o primeiro passo é você abrir o arquivo já está aqui você vai selecionar uma caixa de alinhamento o que acontece aqui, durante o tempo de aquisição da imagem o telescópio pode dar uma balançadinha por causa de vento, por causa da própria atmosfera, então, o software tem uma rotina que ele consegue pegar essas variações e alinhar isso para o mesmo ponto para depois somar todas essas imagens que ele está alinhando aqui e obter uma imagem única. Então, agora nós passamos aqui pela fase de alinhamento e agora o software ele vai fazer o que? Ele vai pegar aquelas imagens que já foram alinhadas e vai empilhar essas imagens uma em cima da outra. Então, o OVI são vários frames e esses frames vão ser empilhados vão ser somados uns aos outros para obter uma imagem única. Então, agora ele está justamente trabalhando nessa parte de empilhamento das imagens. Alguém quer fazer alguma pergunta enquanto eu faço processamento aqui? Quanto tempo fica à disposição essa aí? Essa aqui é... Deixa eu ver ali... Não sei quanto se for aí. Oi? Oi? O que é mais que é mais diferente? O software que obteve ela foi... que quando você seleciona um drive lá, você pode selecionar preto e branco para aquisição ou para colorido. tá? É, aí eu... Essa aqui foi... Essa é mais inclusiva... Não é minha não. Achei na internet aí. Mas lá no... Naquele drive ali você consegue selecionar preto e branco ou colorido. Tá? Bem, você perguntou quanto tempo? Geralmente, a gente deixa aí, sei lá, um minuto, dois minutos de aquisição. Né? E depois você vai carregar aqui e você pode também ter opção de frame a frame selecionar aqueles frames bons e aqueles frames ruins. Jogar... Não utilizar os frames ruins. Aí melhora bastante a questão de qualidade. Mas piora a relação de sinal ruído. Entendeu? Então, você tem menos sinal. É, então aí você tem que equilibrar. Os mais perfeccionistas, que não é o meu caso, porque o pessoal gosta de obter as imagens, mas não sou assim tão perfeccionista. Os caras ficam pensando, às vezes você tem aqui, obtém aqui, sei lá, mil, dois mil frames, eu não vou ficar um a um selecionando. Isso é só pra quem tá com muito tempo, né? Mas os caras, tipo assim, o nosso amigo Plocos, o Diniz aqui, que tem paciência, eu não tenho paciência com isso, não. Então, eu chego nessa última fase aqui, que é a fase do Chan aqui, de você realmente, através de um algoritmo chamado wavelet, wavelets, e de realmente afinar a imagem. Então, aqui a imagem já está alinhada e somada. Agora, eu vou fazer o refino do processamento. Então, aqui, esses wavelets, eles vêm aqui em vários layers, camadas. Então, você vai mexendo aqui e você vai obtendo, então, já informações mais nítidas, de contraste ali da imagem. Então, você vai mexendo aqui, nesses layers aqui e vai obtendo, então, melhores informações, a imagem, fica mais, com melhor contraste. ou seja, então, esse software aqui é que dá o acabamento na imagem. Você obtém a imagem, vamos voltar como é que ela era antes. Então, aqui a imagem é sem processamento, então, você mexendo aqui nos layers, você vai conseguindo através desse algoritmo wavelets, obter boas informações. Tem uma outra imagem aqui, vamos ver aqui. Deixa eu só passar uma imagem aqui, não é de uma webcam, mas acho uma imagem muito interessante. essa aqui é uma imagem feita da estação espacial com um telescópio seguindo a estação espacial. Então, é uma imagem muito boa. Então, esse balançar aqui da imagem é justamente essa turbulência da atmosfera da Terra. É um telescópio que tem os elementos orbitais da estação espacial, ele fica, então, a estação espacial passa no céu, ele fica seguindo exatamente a direção da estação espacial. Vou colocar de novo aqui. Aqui também é um trabalho que pode ser feito com a webcam, mas o problema é você ter um telescópio automatizado e um software específico para seguir a estação espacial. Mas é plenamente possível. Essa é uma imagem muito boa. obtida da estação espacial. Isso aqui é só curiosidade, não tem... Então, vamos fazer um outro processamento aqui. essa aqui já é uma imagem que eu obtive de Júpiter com um telescópio pequeno, um telescópio de 10 centímetros de diâmetro, não é um telescópio indicado para isso, mas eu estava fazendo algumas experiências e depois vocês vão ver como é que é bacana o final do processamento aqui. Então, aqui, essa aqui é a imagem inicial dessa animação. Vocês podem ver que quase nenhuma característica da atmosfera de Júpiter dá para ver aqui. Então, como eu falei antes com vocês aqui, nós vamos usar aqui a caixa de alinhamento. Essa caixa de alinhamento, gente, geralmente, depois eu vou mostrar na lua para vocês, você escolhe um ponto mais escuro, mais claro e tenta focar nele que aí o software vai acompanhar o movimento daqueles pontos. Quando eu não tenho nenhum ponto bem mais indicado ali, eu uso um frame que é maior do que o próprio globo e aí ele vai fazer o acompanhamento. Então, aí está fazendo a parte de alinhamento. Deixa eu pegar um outro arquivo aqui que eu acho mais maior. Esse aqui. Então, como o telescópio às vezes desloca, o algoritmo aqui do software também acompanha esse deslocamento para depois ele fazer o alinhamento da imagem. Essa aqui é uma imagem que foi feita com 3.500 frames. Bem, já foi feito o alinhamento. Uma parte agora de otimização e estaqueamento. Ou seja, usar o software, gente, é muito intuitivo e muito fácil. O problema é que ele tem tantas variáveis que você tem que ir pesquisando até encontrar os settings que mais te agradam para processamento. Então, tem vários settings aqui. Eu nem explorei nem 5% do que esse software pode dar. Então, vocês podem ver que lá em cima a imagem da direita é a imagem que já foi alinhada. Então, ela já foi alinhada dentro do box de alinhamento. ali, só ali. então está acabando a parte que mais demora que é essa de otimização e estaqueamento ou empilhamento das imagens e agora vamos já está processando aqui então essa parte aqui gente a parte de campo que é a parte de aquisição da imagem ela é muito importante, então você tem que ter um foco muito bom tem que ter pouca turbulência você tem que regular aqueles settings lá do do programa da webcam para ter um brilho, ter um contraste adequado então isso aí só com a experiência que você consegue melhorar a performance das suas imagens bem, então aí tem imagem para a gente começar a processar aí mexendo geralmente nesses dois primeiros layers aqui você já consegue você já consegue já consegue alguma informação então vocês viram, lembra da imagem inicial como é que ela era? esse aqui é aquele programinha que você olha o antes, olha o depois de maquiar, depois de dar uma produzida então é mais ou menos a mesma coisa aqui então aqui não é uma imagem ainda maravilhosa mas você já consegue ver características na superfície de Júpiter que você não conseguir ver antes na aquisição e depois disso aqui você pode ainda ter vários algoritmos aqui que você pode trabalhar esse processamento aqui que não é o caso aqui de hoje vamos fazer agora uma imagem da Lua vamos ver aqui uma Lua mais rosada aqui então para fazer imagem da Lua é mais ou menos o mesmo princípio só que na Lua eu tenho características mais visíveis na atmosfera na superfície então aqui é uma cratera por exemplo então aqui eu seleciono essa cratera como referência e eu mando alinhar às vezes ele perde a referência vou fazer de novo aqui aqui ele perdeu a referência de alinhamento vamos tentar o menor mesmo e aí e aí e aí ele está perdendo vou achar uma outra imagem é até invocado Valmir, você apareceu de qualquer maneira aqui, não teve jeito não esse vai dar isso aqui então chegamos aqui na parte final do processamento vem cá e trabalhe então esses wavelets aí você consegue fazer consegue fazer o processamento então tirar as melhores informações das imagens ok gente, então o processo é esse primeiro a parte da aquisição depois a parte de processamento usando esse programinha freeware chamado Registax então estou aberto a perguntas caso vocês tenham qual que é o foco mínimo para pegar a estação ISS lá assim o diâmetro pelo menos um telescópio de 20 centímetros de diâmetro já um telescópio um telescópio de 10 centímetros você consegue obviamente você vai conseguir uma imagem com muita resolução um telescópio de 20 centímetros de diâmetro você já consegue ver até os painéis solares perfeitamente eu já tive uma oportunidade de ver a estação espacial a olho nu com um telescópio assim e é muito bonito você consegue ver os painéis solares hoje como ela já está quase no fim da conclusão dela ela está muito maior do que ela era alguns 5 anos atrás então é um objeto muito fácil de observar com 50 vezes, 100 vezes de aumento você já consegue observar detalhes dela e é interessante às vezes quando o ânimo espacial é lançado o ânimo espacial é lançado para acoplar nela você consegue ver o ânimo espacial consegue ver a ISS se eles estão em posição de manobra você consegue ver um rodando assim em torno do outro eu vi uma vez não um ânimo espacial eu vi uma estação espacial com dois foguetes da Rússia que eles lançaram para acoplar então é muito interessante parece um balé no espaço mais alguma pergunta aí gente? bem, então estou à disposição aí depois eu vou ver se eu coloco alguns AVIs aí em algum site para quem quiser tentar fazer esse processamento em casa é só baixar esse programa chamado Registax baixar os AVIs que eu vou colocar disponível no site e começar a trabalhar começar a manusear então quem quiser depois eu vou subir para algum site quem quiser meu e-mail é cjaxlf cjaxlf arroba iarum.com.br só mandar um e-mail e depois eu mando o endereço aonde que eu vou colocar os arquivinhos AVIs para vocês então colocar uma VI uma VI da Lua um de Júpiter um de Marte para vocês trabalharem aí com esse software ok obrigado 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 Cristóvão bom amanhã só para lembrar vocês tem a segunda parte do trabalho do Cristóvão e depois na sexta-feira a terceira terceiro encontro com o Cristóvão Jacques e ele fica aí à disposição também para quem quiser entrar em contato etc hoje continuaremos às 21h30 daqui a 20 minutos meia hora o já tradicional curso de astronomia do Campus Party uma segunda aula que é sobre binóculos observação do céu e binóculos e amanhã observação do céu e telescópios e em seguida às 22h30 a gente vai ver as condições do céu se o céu estiver bom aí a gente vai fazer a observação do céu lá fora se estiver nublado infelizmente teremos que passar para o próximo dia e a informação geral é quando o céu